A eleição municipal deste ano terá mudanças. A maioria dos parlamentares friburguenses trocou de partido. Uma reforma política aprovada no final do ano passado permitiu que os interessados deixassem seus partidos sem perda de mandato. Confira como está o quadro partidário em Nova Friburgo até o momento. O deputado federal Glauber Braga deixou o PSB e migrou para o PSOL. Já o deputado estadual Anderson Nogueira saiu do PSB e está sem partido até o momento. Na Câmara de Vereadores, professor Pierre trocou Solidariedade pelo PSOL. Cláudio Damião saiu do PT, também rumo ao Partido Socialismo e Liberdade. Zezinho do Caminhão e Cigano migraram do PSB para o PSOL. Renato Abiramia trocou o PROS pelo PR. Mesmo caminho trilhado por Ricardo Figueira. Joelson do Pote mudou do PSD para o PDT. Ceará saiu do PSB, também para o Partido Democrático Trabalhista. Doutor Luiz Fernando saiu do PDT rumo ao PTN. Gabriel Mafort trocou o PT pelo PPL. Jacutinga foi do PRP para o PSD. Chico Barros foi do PHS, também para o Partido Socialista Democrático. E Alcir Fonseca foi do PHS para o PP. Os vereadores Nami Nassif, Wellington Moreira e Vanderleia Abraça-se-Ideia permanecem sem partido. Outros vereadores não informaram mudanças ou não sofreram alterações. Acesse o PHS para o PSD para o PSD para o PSD.